Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lari e a gente vai falar sobre umectação capilar. Sim, é um tema muito perguntado por aqui. A gente fala muito sobre umectação dentro do cronograma capilar. É mais uma série dentro desses temas de cuidados com o cabelo e de cronograma capilar. A Lari vai ser minha modelo hoje e a gente vai falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida e se você quer ver como a gente faz de um jeito profissional, mas ao mesmo tempo simples, vem, assiste com a gente esse vídeo. Bom, vamos começar então, vamos direto ao que interessa. Pra começar, o cabelo tem que ser seco, ele tem que estar seco pra você fazer a umectação e rolar essa absorção dos nutrientes no cabelo. A umectação, gente, é nada mais do que a aplicação de óleo no fio do cabelo. O óleo, ele vai super nutrir esse cabelo e dá bastante emoliência, brilho e selar essas escamas do cabelo. Sim, o óleo sela, o óleo, ele devolve bastante emoliência, bastante... Além de nutrientes, ele vai deixar o seu cabelo com um aspecto mais saudável. Porque é um tratamento dentro da fibra do cabelo. Então assim, a aplicação do óleo você vai aplicar, não necessariamente na raiz, você aplica nos fios. Uma quantidade pequena, como se fosse um excesso de óleo de silicone. Você não precisa melecar, exagerar demais na aplicação dos óleos. Você vai separando as mechas bem... de forma bem... orgânica e natural mesmo. Vai separando e vai aplicando. Vai acarinhando os seus cabelos assim com o óleo e você vai sentir o cabelo envolvido pelo óleo. Entende? Não é muito, não é muito mesmo. E você vai deixar o seu cabelo com óleo. Eu vou acelerar aqui e aí eu vou falar sobre duas opções de óleos pra cabelo seco e pra cabelo normal. Tá? Vamos lá. Vou acelerar essa aplicação. Bom, terminada aqui a aplicação do óleo. O cabelo já está prontinho, feito a aplicação dos óleos. Olha aqui como fica. Nem muito, nem pouco. Você sente no toque a quantidade do óleo necessário. Não precisa melecar o cabelo de óleo. Você aplicou e agora ele vai absorver o que precisa a cada cabelo. Bom, um tempo de pausa, que isso é uma coisa importante de falar, ele pode variar de uma hora a oito horas. Esse tempo depende do tempo que você tem. Quanto mais tempo você tem, você deixa no cabelo. Quanto mais você deixar, melhor o resultado. Mais brilho, mais macio, mais nutrido o seu cabelo. Agora a gente vai... Eu vou dar o tempo da pausa e depois a gente volta com o resultado já do cabelo da Lara. E vou mostrar, falar sobre algumas propriedades dos óleos pra vocês. Bom, falamos agora sobre propriedades. A Lara decidiu ficar aqui o dia inteiro com esse óleo no cabelo. Porque a gente está aqui na hora do almoço, então vamos aproveitar, né? E eu quero mostrar pra vocês dois lançamentos que a gente... Esses são os protótipos que a Marjanice fez pra gente. É uma misturinha, um blendzinho próprio com o que a gente pediu pra ela. Então assim, os dois tem o óleo de uva e óleo de coco em proporções diferentes. Um é pra cabelo seco e o outro é pra cabelo fino. Então é como se fosse cabelo fino e cabelo grosso. Seguindo os óleos aqui, a maior diferença, sim, além dos óleos essenciais, do óleo fino pra cabelo fino e pra cabelo grosso, é a porcentagem de óleo de coco. Mas a diferença pro cabelo grosso, qual é? Dentro dos óleos essenciais. Esse tem óleo essencial de Lang Lang, de lavanda e de T3. Mas os dois tem vitamina E. E o pra cabelo fino, o que ele tem? Ele tem óleo essencial de Alecrim, Laranja Doce e de Patchouli. Então ele é mais suave, um pouco mais delicado pro cabelo mesmo. Mas os dois tem a função de nutrição, super nutrir os fios e vai dar aquele brilho, aquela emoliência pro cabelo, né? Bom, é isso. Os dois também tem vitamina E, o que é muito importante, porque é antioxidante. Antioxidante, faz uma reparação. E rejuvenesce o cabelo. Sim, o cabelo envelhece e é necessário rejuvenescer esse fio. E os óleos, eles são assim, os melhores amigos do cabelo nesse momento. Agora a gente vai dar essa pausa no cabelo da Lara, depois eu mostro o resultado pra vocês e até já. Voltamos. Olha este cabelo. Gente, eu não sei dizer exatamente quanto tempo ficou, mas dá pra ver o brilho do cabelo? O que você achou, Larita? É impressionante. Ela sempre faz. É. Eu sei que você tem algumas dicas pra dar, dicas finais aqui pra quem quer fazer e quem gosta de cuidar do seu cabelo. O que você diz sobre a pessoa que não tem tempo de fazer? Mesmo que a pessoa não tenha tempo, pode usar antes do banho. Porque assim, dá um super resultado também. Não necessariamente duas horas. Não. Ou oito horas você levar pro banho. Levar pro banho. Dormir. Você dormir com óleo no cabelo. Não, não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Porque dá muita diferença. É visível, né? É visível. Gente, olha esse cabelo. A gente lavou, secou, fez uma escova. O cabelo da Lara tem umas ondas naturais. A gente fez uma escova mais lisa. Mas olha esse cabelo. É que é uma pena vocês não poderem tocar no cabelo. Que tá um brilho macio. A nutrição, ela também protege a cor. Então, quem colore o cabelo é muito importante. Quem descolore o cabelo é muito importante. Cabelos cacheados. Cabelos cacheados que precisam de óleo. Porque a gordura não chega até a ponta do fio. Porque o sebo do couro cabeludo, ele não chega até embaixo no cacho. Aí vai ressecando as pontas. Resseca aquela ponta e forma aquele nozinho. Quem tem cabelo muito comprido. É, aquele cabelaço, né? É, aquele cabelaço. Bom, eu diria que para todos servem. Essas duas opções, a gente fez esse blendzinho junto com a Mardianiz. Mardianiz é uma saboaria muito legal aqui em São Carlos. E eles realizaram o nosso sonho. Criaram esse blend aqui. Essa misturinha de óleos para cabelos finos e grossos. Não é necessário você usar um blend de óleos. É lógico. Se você tiver acesso a isso e ter uma coisa especial para usar no seu cabelo, bacana. Mas não se apegue a isso. Você tem que usar qualquer tipo de óleo que se adapte ao seu cabelo. Óleo de coco, óleo de uva, qualquer tipo de óleo vegetal. Certo. Você pode pôr isso dentro do seu cronograma capilar. Ou você pode fazer um tratamento mais intenso. Uma vez por semana, por quatro semanas, né? Tem mais uma dica. Vai, diga. Dica bônus. Dica bônus. Você pode usar na pele. Então, assim, você vai usar no cotovelo, no joelho, nos pés. Você pode passar para dormir nos pés. Porque ele tem vitamina E. Então, assim, a pele fica muito boa. Saquei. E devolve a umidade. Dica boa, viu? Dica ótima. E eu vou te dar mais uma dica. Passa na barba do seu marido, do seu namorado, de alguém que você ama. E que faz também diferença, viu? A barba fica muito boa com o óleo. Porque a barba é nada mais é do que um pelo, um cabelo. Tá bom? É isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui também pra gente sobre outro tema de vídeo. E é isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aproveita pra se inscrever, que isso ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Um beijinho e até a próxima. Tchau. Tchau.